E brocha, né? O que você achou da cauda? Não, não, não faz isso não. A pata novinha. A moneda deu igual o cara para tomar banho. Tornando um rover? O cara cagou tudo ai já Batata testa helicóptero que nem o Anderson ontem Deixa eu dar uma testada no teu helicóptero Porra a caixa ta tensa aqui Aguenta ai Batata E ai Eu gosto muito de levar Mental E ai E ai Sabe qual que é 3GX? Não, eu E ai qual a tua opinião? Cara, tão bom quanto Alguma coisa positiva ou negativa Pô, ele ta até Ele ta custom O avançado dele foi alterado já Ele ta bem tranquilo A bateria ta muito fraca Agora tem que fazer um Já foi né Tem que governar ele, não vai ter como fugir disso Mas já deu, bateu 3 minutos Vai cuidar agora Eu vou cortar aqui Vem como Tá fazendo road pô Tá fazendo road pô Tá fazendo road pô Tá fazendo road pô